Olá pessoal, aqui quem fala é o Engenheiro Agrônomo André Fultima do canal Planta Sem Mistério e blog Orquídea Sem Mistério. Bom gente, eu estou aqui diante dessa flor de cera que está toda florida, a roia croniana como vocês podem ver aqui e o vídeo de hoje vai ser para falar sobre flores de cera, mais especificamente sobre sementes e ensinar vocês a semear também, que é bastante simples. Mas antes, como sempre pessoal, lembra vocês aqui que aqueles que puderem estar ajudando com o canal, quiserem contribuir, quiserem dar sua ajudinha, qualquer valor, qualquer quantia, não importa, também se não quiser não tem problema, mas vai estar aqui agora na esquerda no vídeo o QR Code e também na descrição do vídeo aqui e na descrição do vídeo vai estar os dados para quem quiser fazer um Pix, uma doação para o canal para estar ajudando com equipamento, e assim está melhorando a qualidade ainda mais dos conteúdos para vocês, gente. Quem não quiser, não puder também, não tem problema nenhum, vou continuar ajudando vocês do mesmo jeito. E quem tiver material de cultivo usado, que não queira mais, que quer se desfazer, não sabe o que fazer, aceita o doações e nesse caso eu cubro o frete, gente, ok? Agora então, vamos para o vídeo. Bom, vocês estão vendo, essa flor de cera aqui, essa roia cronina está lotada de flores, né? Vocês vão ter alguns vídeos curtos no canal que eu vou mostrar mais a questão da floração e um pouco mais das sementes. Mas o que eu quero falar aqui, gente, que pode acontecer, embora não seja comum, mas às vezes acontece, quem tem um cultivo maior de flor de cera ou não, pode acontecer isso aqui, ó. Vocês estão vendo essas coisinhas plumosas aqui, ó? Vocês estão vendo essas plumas? Isso aqui, gente, são as sementes delas, que nesse caso aqui são sementes que já estão estouradas e já estão se espalhando. Mas se vocês repararem aqui, ó, nós temos esse saquinho aqui também, que eu coloquei as sementes aqui dentro. Coloquei justamente para as sementes não voar e assim não se perder, porque ela voa. Ela tem essa pelagenzinha, essa plumagenzinha, que quando o seu fruto, que é um tipo de cápsula, se rompe, as sementes saem voando, gente. Beleza? Então, só para vocês verem aqui, ó, vocês podem notar que essa é uma cápsula. Aí vocês vão ver, quem cultiva a rosa do deserto vai ver alguma semelhança. Aqui está uma só, mas às vezes ela está com duas. Pois é, gente, essa planta é da mesma família da rosa do deserto. É uma apocinácea. O seu fruto é muito semelhante ao que ocorre na rosa do deserto, porém, com a diferença que ela é bem menor. A rosa do deserto é uma que a gente chama de vagem, na verdade é uma cápsula, né, bem grande. Na rosa do deserto ela é grandona, as sementes são grandes. E na floteceira, como é uma planta de menor porte, né, as flores são diminutas. Aqui vocês podem ver a floração. Naturalmente, também o fruto vai ser pequeno, né, a vagenzinha vai ser pequena. Mas tirando essas diferenças de tamanho, gente, a semente é muito parecida. Ela tem essa plumagem, assim como na rosa do deserto, que também tem essa plumagem. E ela tem um formato muito semelhante ao formato da semente da rosa do deserto. Ela é extremamente parecida, gente, beleza? E agora que eu mostrei essa parte inicial, nós vamos agora entrar numa fase do vídeo em que, ó, aqui mais uma cápsula aqui para vocês, em que eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente imagens dessas cápsulas e das sementes. E aí eu vou estar explicando um pouco mais aprofundado sobre questões de polinização, questões da formação, tempo para rompimento. E vocês vão ver em detalhes minuciosos como é que são essas sementes, esses frutos, o momento de rompimento e tudo isso. Então, bora lá para essa parte do vídeo, gente? Vamos lá? Pronto, pessoal. Está aqui agora. Vamos falar sobre as flores e um pouco de polinização das flores de cera. Então, vocês estão vendo aqui, ó, estão aqui as flores. Vocês podem ver, em relação ao meu dedo, ó, são flores pequenas, né? As flores de cera têm flores pequenas, né? Claro que existem algumas espécies com flores maiores que podem chegar a mais de 5 centímetros, mas a grande maioria possuem flores de menos de 1 centímetro, como aqui, ó, essa aqui é a croniana, até 1, 2 centímetros em média, como a carnosa ou a pubicalyx, no caso aqui é a red bottom, gente. E isso, por serem flores pequenas, isso faz com que o trabalho de polinização para obtenção das vagens de sementes, das cápsulas, seja um tanto quanto complicado, né, pessoal? E, pelo fato da gente conhecer pouco e realmente ter pouco material a respeito disso, aqui no Brasil mesmo a gente não encontra materiais em português falando sobre esse polinização, polinização manual, polinizadores, estrutura das flores, enfim, todos os materiais que, inclusive, eu vou estar deixando uma boa parte para quem quiser consultar depois, na descrição do vídeo, são materiais que estão em inglês, mas com o Google Tradutor vocês conseguem entender bem o que está escrito ali, aí vocês vão poder ver mais detalhes sobre as partes da flor, como é que é. Mas eu vou tentar agora aqui nessa parte mostrar para vocês como é mais ou menos a flor, falar um pouco da polínia e tentar mostrar como deveria ser a polinização manual, tá bom, gente? Porém, já logo digo que é bastante complicadinho. Então, vamos agora ver a flor mais de perto. Prontinho, pessoal, já estou aqui com a imagem ampliada, como vocês podem ver aqui. E esta aqui é a flor da roia carnosa, bem de pertinho para vocês. Bom, vocês vão ver nas imagens, nos arquivos que eu coloquei para vocês, então vocês vão ver mais detalhes, pode uma ou outra foto rodar aí durante a minha fala, mas a flor da flor de cera, né, da roia, ela tem uma estrutura bastante complexa, bastante complicada. Para começar aqui, vamos falar rapidamente dela aqui, eu vou com um alfinetezinho aqui, só para mostrar a vocês. Basicamente, a parte externa aqui que eu estou encostando agora é a corola, né, que a gente chama de corola. Essa parte mais rosada aqui, ó, vocês podem ver, a corola da flor. Basicamente, são as pétalas dela, né, são como se fossem as pétalas. E essa parte mais interna aqui, gente, é o que chamam de corona, né, na verdade. Ela tem essa parte em forma de estrela aqui, que o pessoal chama de corona. E é nessa corona aqui que a gente encontra as estruturas sexuais da flor. Ela é uma flor hermafrodita e ela é uma flor que tem os órgãos sexuais basicamente fundidos numa estrutura de ginostemo, basicamente, né. Então, a parte masculina e feminina estão praticamente fundidas em uma estrutura bastante complicada. Até um pouco mais complicada do que a estrutura das orquídeas, gente. Embora ela seja uma apocinacea, uma planta da família bem bastante ampla, com bastante variação. E a rosa do deserto, por exemplo, é uma planta que se engloba nesta família, gente, tá bom? Embora em outra subfamília. Bom, continuando aqui, ó, vocês estão vendo, então, eu falei, aqui a corona. Daqui a gente vai ter, aqui no fundo vão ter nectários, aqui em cima também. Da onde ela vai, a gente não vai ver aqui os nectários, mas ela vai produzir esse necta para atrair os seus polinizadores. E como a gente conhece muito pouco, e aqui no Brasil não tem pesquisa, basicamente, é tudo lá fora o que tem, o que se supõe que seus polinizadores normalmente sejam formigas e provavelmente mariposas e talvez algumas abelhas também, tá bom? Ela produz o néctar doce. Então, provavelmente ela pode atrair abelhas, mas principalmente formigas e mariposas. O tamanho do polinizador e o tipo pode variar de acordo com a espécie de flanteceira. Lembrando que muitas delas são noturnas, como, por exemplo, a carnosa, ela emite mais, libera mais néctar a partir do final do dia, à noite, até o iniciozinho da manhã, tá bom? Então, o que vem a dizer que seus polinizadores provavelmente sejam mais noturnos. Daí formigas e mariposas se encaixam muito bem. Por isso é tão difícil, gente, também a polinização natural, embora em alguns casos aconteçam, como aconteceu aqui, porque essas plantas são, em sua maioria, asiática ou até na Austrália, tá bom? Naquelas ilhas do Pacífico. Então, fatalmente, obviamente, não vamos ter muito dos insetos polinizadores que lá tem, tá bom? Bom, vocês podem ver que é muito pequenininho né? Mas aqui ó, no centro, vou tentar guiar vocês aqui ó, vamos ver, é um pouco delicado, é um pouco difícil, mas vocês podem ver, aqui vocês estão vendo cinco linhas né? Cinco fendas, vocês podem ver, ó, essa flor é boa porque tudo é meio grande. São fendas ó, tá vendo aqui ó? São fendas, meio viscoso, com líquido viscoso aqui. E, vocês podem ver, são cinco, e elas têm essa linha guia, que ajuda né? Normalmente, o inseto, ó, ele acaba botando as patinhas aqui e puxando o pólen. O pólen dessa planta, gente, encontra-se dentro dessa estrutura de fenda, vamos melhorar um pouco aqui ó. Ele encontra dentro dessa estrutura de fenda e ele tá formado numa espécie de saquinhos de pólen, que a gente chama de polinhas, pessoal, tá bom? Assim como em orquídeas. E ele tem essa partezinha pretinha aqui, que é a base do polinário, que é onde fixa no inseto normalmente, ou quando a gente vai puxar, tá bom? Então, aqui, esse pretinho aqui ó, vou tirar aqui e vocês vão ver a polínea, olha só. Estão vendo? No caso da carnosa, essas políneas são bem grandes, ó. Vocês viram ali, puderam ver, ó. Peguei ela, ó. Olha aqui, deixa eu tentar mostrar, ó, tá vendo só? E elas são em número de 2, normalmente em número de 2. Lembra muito a polínea das orquídeas. Como o canal fala muito de orquídeas aqui, ó, não posso deixar de fazer a analogia. Então, essa polínea aqui, fica nessa estrutura, gente. Abaixo dessa polínea aqui, abaixo dela, ó, deixa eu tentar melhorar um pouco aqui, sabe que é um pouco difícil. Perdão pela imagem, até porque realmente é muito pequeno, gente. Abaixo dessa polínea aqui, nós temos a cavidade do estigma, né? Temos a linha, né? A fenda do estigma, fica bem abaixo da polínea. Então, basicamente, para a gente polinizar ela, deixa eu tentar, a gente teria que encaixar aqui, ó, dentro da fenda, no início da fenda, com um alfinete ou uma pinça agulha bem fininha, um instrumento bem fino, até bigode de gato, pessoal lá fora usa muito. A gente tem que colocar ela nessa fenda, que vocês estão vendo eu colocar aqui, ó, e empurrar ela para dentro, tá bom? Muito cuidado. Perdão aqui, gente, mas isso aqui requer destreza, não tem jeito, eu tô começando agora, ó, até perdi a polínea, mas basicamente, vocês vão ver, eu vou deixar alguns vídeos marcados aí, que vocês vão ver isso aqui de forma mais clara, ó. A gente pega a polínea e empurra aqui, ó, no início da fenda, empurra até ela encaixar aqui, ó, nessa parte, aqui ela fugiu, tá? Ela tá fora de lugar, mas ela tem que ficar aqui, ó, onde tá a ponta da minha, do meu alfinete, ó, tá bom? Ela tem que ficar mais ou menos encaixada aqui, você empurra ela de leve até ela se soltar, ó. Ainda tem polínea aqui, ó, ela tem que se soltar aqui dentro. Uma vez que ela se solta ali, tá feito o processo de polinização, tá bom? Basicamente é isso, os vídeos que eu vou deixar linkado aí, vocês vão ver isso mais detalhadamente, com pessoas que têm bem mais experiência que eu, nessa arte da polinização. Então, basicamente é isso, gente. Aqui se encontram as políneas, que vocês têm que ser de forma bem de leve, vocês vão puxar elas aqui, ó, tá vendo? Só de encostar ela sai. Muito cuidado para não estourar a flor. Olha só como elas saem. Legal, né? E depois a gente tem que colocar ela com muito cuidado aqui, ó, dentro da fenda. Vocês têm que colocar mais uma vez. Vamos girar a flor aqui para tentar facilitar. Basicamente esse é o processo de polinização, gente. É bastante complicadinho, né? Não é assim, porque o que complica aqui é justamente a estrutura da flor ser muito pequena. E a gente, ó, tem que empurrar, ó, tá vendo? É ali que ela tem que encaixar. Então, ela encaixou ali onde ela precisa. Aqui nessa fenda aqui, gente. Basicamente é isso. Se você conseguir, aí, se a polinização for bem sucedida, gente, o próximo passo vai ser a formação de cápsula, tá bom? Então, colocando a polínea ali, se pegar direitinho, ela vai formar aquelas vagenzinhas. Muitas vezes não vai dar certo, até porque realmente é um trabalho manual que você tem que treinar. Então, você vai ter que repetir bastante, até pegar o jeito de manusear material muito pequeno. A polínea ali está fora do lugar. Ainda tem polínea aqui, ó. Ó, caiu fora, tá vendo? Como é delicado, ó. Você tem que ir empurrando ela, ó. Está quase no lugar. E é isso aqui, ó. Ela tem que entrar aqui na fendinha, ó. Bem no início aqui, você vai empurrando ela. Não muito lá para dentro, tá? Nessa parte aqui, ó. Eu sei que a imagem não está muito boa, gente, até porque eu já estou no máximo do zoom e, ó. Mas vocês entenderam, ó. É isso aí. Empurra mais um pouquinho e está feito, tá bom? Está aqui, já empurrei. Bom, é isso, gente. Basicamente, a polinização dela é isso. Continuando aqui, né? Vocês podem ver mais um detalhe da corona. E... Também, ó. Aqui uma polínea aqui largada. E a outra está dentro da cavidade do estigma ali. E aqui é onde eles se juntam, né? Aqui em cima, né? Ela forma essa parte alta aqui. É onde tem a junção do estigma aqui, né? A parte final. E embaixo da flor, aqui, a gente... Dentro da flor aqui, a gente vai ter o ovário. Vou desmontar ela todinha. Só para vocês verem, ó. Eu vou desmontar essa flor. O ovário fica dentro aqui, bem para dentro, gente. Tá bom? Então, a gente não vê. O ovário, ele está aqui dentro. Ele está abaixo da flor, tá bom? Ele está em cima daqui, mas ele está abaixo da flor. Tá legal? Ó. Saiu a flor. O ovário fica nessa região mais interna da flor. Que é onde vai formar as vagens, gente. Ok? O ovário está aqui dentro. Essa partezinha mais central aqui. E aí, forma. E basicamente é isso, gente. Vamos ver mais uma flor? Para vocês verem a variação. Tá bom? Vamos lá? Bom, gente. Essa agora aqui, ó. Mais uma flor que eu estou pegando para vocês. Essa é a pubicalyx. No caso aqui, a red bottom. Essa, diferente um pouco da carnosa, ela tem as políneas bem menores. Mais difícil. A estrutura dela é um pouquinho mais fechada. Vocês podem ver aqui. Então, a gente tem a mesma estrutura, ó. Deixa eu focar. Nós temos as fendas, as cinco fendas, onde se encontra a cavidade do estigma. E os polinários com as políneas, propriamente dita. Tá bom? Então, temos aquela cabecinha preta também, né? A basezinha, onde a polínea se fixa no inseto. Só que aqui ela é um pouco mais discreta. Tanto que ela dá mais trabalho para a gente pegar. Por exemplo, eu estou tentando cruzar a carnosa com ela. Mas, realmente, essa daqui está dando mais trabalho, ó. Olha só. Vocês podem ver, ó. A polínea aqui, ela é mais difícil de pegar. Ela não sai tão fácil igual a da carnosa. Ó, empurrei. Ó, peguei. Mas, vocês podem notar, ela é uma polínea menor. E não veio inteira. Veio só uma parte dela, tá bom? Deixa eu tentar focar. Olha aí, ó. Só vocês verem, é uma polínea pequena. Ela é bem menor do que a polínea da carnosa. A carnosa tem a polínea maior. Mas, o procedimento é o mesmo, tá? A gente coloca aqui na fenda e vai empurrando ela um pouquinho. Só que essa aqui é mais fechada, gente, tá? Essa flor é mais difícil do que a carnosa. A carnosa é boa porque a estrutura é mais simples, é mais aberta. Já essa aqui, é uma estrutura um pouquinho mais complexa, mais complicada. Mas, é o mesmo processo de polinização, tá bom? O ovário também fica dentro. E, vocês podem, essa polinização, o interessante é para a gente poder produzir híbridos, pessoal. Por que eu estou falando disso tudo? Por causa de hibridação. A gente não tem tantos híbridos assim de flor de cera por conta da complexidade. Mas, é uma opção e é a maneira para a gente conseguir fazer novas variedades, novos coloridos nas flores de cera, tá bom? Então, por isso que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco e que seja um pontapé inicial para a gente ter mais material, mais pessoas produzindo material sobre polinização, mais gente falando, treinando. E, quem sabe, eu também no futuro, com um equipamento melhor, um microscópio, uma coisa, eu possa fazer uma filmagem ainda mais de perto, para vocês verem com mais de riqueza de detalhe, essas flores, gente. Eu estou fazendo com o que eu tenho de possível no momento, tá bom? Mas, espero que ajude e que seja um pontapé inicial para muita gente trabalhar com a polinização. Então, essa aqui foi a Red Bottom. Mostrei um pouco a estrutura dela. Vamos agora ver uma pequenininha aqui, ó. Olha aqui, essa é a croniana, que é igualzinha a lacunosa, gente. Olha só como a flor é bem menor do que as outras. Vocês estão vendo o meu dedo ali, até a impressão digital do meu dedo, e estão vendo a estrutura da flor. Semelhante é a corola. Aqui embaixo, nós temos o cálice dela, que está afundado aqui, ó. Tem cinco cepalazinhas aqui pequenininhas, que tem também nas outras, está afundado. Temos a corola, que é essa parte externa aqui, branca, toda cheia de pelinho, muito lindinha. E nós temos a corona aqui, ó, em cinco também, formando essa estrela, onde está toda a estrutura reprodutiva. Está os nectários aqui abaixo e em cima. E aqui as fendas do estigma e o polinário, gente, tá bom? Então, opa, caiu. Essa flor aqui é difícil mesmo. Vamos tentar mostrar, ver se eu consigo tirar a polínia dela só para mostrar para vocês, gente, tá bom? Deixa eu ver se consegui, ótimo. Se não consegui, pelo menos valeu a tentativa. Está aqui, ó. Então, vocês podem ver, ela é muito pequenininha. Para vocês fazerem esse tipo de trabalho, gente, é necessário uma boa lupa, com aumento grande, 30, 40 vezes ou até mais. Microscópio USB. Olha só. Só de encostar, eu tirei a polínia dela. Olha que beleza. Mas, com esse aumento que eu tenho aqui, gente, fica quase impossível fazer a polinização. Eu precisaria de um aumento maior para estar trabalhando essa flor. Mas, vocês viram, só de encostar ali, a polínia já saiu. Então, para trabalhar essa flor aqui, esse aumento aqui é insuficiente. Eu precisaria de mais aumento. Mas, pelo menos, vocês viram ali, já saiu a bolinha amarela, tá bom? Então, aqui, só para mostrar, essa é a lacunosa, a croniana, gente. Muito parecida com a lacunosa. E vocês viram aqui, né? A estrutura dela é muito pequenininha, né? A flor é pequena. Então, resumindo e concluindo aqui a questão de polinização, vocês viram, mais ou menos, de forma bem grosseira, como é o procedimento. Mas, eu vou deixar uns vídeos que vai ajudar, mais detalhes, alguns materiais e links. Nós vimos algumas diferenças em flores. Vimos a carnosa, vimos a croniana e vimos a red bottom. Olha só a diferença de tamanho de flor. Olha só. Está aqui, ó. Estrutura muito menor. Então, é isso aí, gente. Nós vimos que, entre cada espécie de flor de cera, embora elas sigam a mesma estrutura, existem diferenças de formato de polínia, tamanho de polínia. A flor tem variações também na sua forma, mas sempre mantendo o mesmo padrão, né? Em termos de sempre em cinco, né, pessoal? Ela sempre tem cinco pontas, sempre em formato estrelado. Tem as sépalas embaixo, como vocês podem ver aqui, ó. As sépalas ali. A corola, a corona e as estruturas fundidas em um órgão bastante complexo, gente. Como vocês puderam ver. E, basicamente, era isso agora que eu tinha que falar de polinização. Agora, vamos falar da sua semente, pessoal. Tá bom? Vamos lá falar um pouco mais de semente agora. Tá beleza? Vamos lá. Tá. Agora, falando de seus frutos e sementes, pessoal. Vocês vão acompanhar várias imagens aí, ao longo da narrativa. E, vamos lá. Bom, uma vez a polinização acontecendo, seja de forma espontânea, natural, por algum inseto, ou de forma manual, então, a flor cai, cai em suas pétalas, cai na corona, cai em sépala e começa o ovário a se desenvolver. Ele é exposto e aí começa o desenvolvimento inicial do fruto, que é um folículo, na verdade, que é um tipo de fruto seco, que se abre, né? Ele rompe, ele só tem uma abertura, ele é apenas um lado, ele só tem um carpelo, que a gente chama, e ele abre expondo as sementes que são plumosas, pessoal. Normalmente, esse fruto, esse folículo, ele costuma vir em par na folha, mas pode vir apenas simples também, sozinho, como vocês vão ver várias imagens aí, que está passando agora, dos seus frutos, os folículos, o desenvolvimento médio dele pode variar entre dois meses a três meses, um mês e meio, vai variar um pouquinho dependendo da espécie, pessoal. As cronianas e lacunosas que floresceram, que estão sendo objeto do vídeo, levaram entre um mês e meio, dois meses, mal chegaram a três, não chegaram a três meses de desenvolvimento, ou seja, é um desenvolvimento bastante rápido, enquanto que uma rosa do deserto demora bem mais tempo para desenvolver o seu fruto, tá certo, pessoal? Uma vez esse fruto se desenvolvendo e rompendo, ele vai expor as sementes que são plumosas, e essas, elas são facilmente levadas pelo vento, pela brisa, e é desta maneira que elas colonizam outros locais, são levadas para grandes distâncias, elas, essa pluma permite que essas, com que essas sementes consigam voar, e é assim que acontece na natureza, então, de uma árvore, onde está hospedado uma roia, essas sementes, elas vão e podem parar em vários, dezenas, até centenas de metros de distância, ou até distâncias maiores, colonizando outras áreas. Bacana, né, pessoal? Por isso, também, que é interessante, no caso do semeio, se você quer semear, você fez um híbrido, colocar saquinho de proteção nesses frutos, para quando romper, essas sementes não saírem voando, tá certo? Agora que eu falei do fruto, da abertura, quando ele está maduro, uma vez que ele abriu, ele expõe as sementes, e vocês vão ver que essas sementes são plumosas, como eu já tinha falado, e vejam aí o detalhe das plumas dessas sementes, elas são como se fossem pelinhos, né, como se fossem vários fiozinhos de algodão, poderemos dizer assim, né, tem uma textura meio de algodão, elas, é uma fibra bem leve, bem macia, bem aveludada, por isso que ela voa com muita facilidade, e ela fica numa extremidade da semente, normalmente, na base da semente, ela tem uma parte mais pontudinha, e uma parte mais achatada, de onde saem essas fibras, que dão a sua capacidade de voo, tá bom? Essa semente, como vocês estão vendo nas imagens aí, elas têm o formato, lembrando muito, o formato de um grão de arroz com casca, assim como a semente de rosa do deserto, com a diferença, que as sementes de flor de cera, geralmente, são bem menores, claro, podem haver variações de tamanho, de acordo com cada espécie de flor de cera, mas, ainda assim, é muito menor do que as sementes de rosa do deserto, tá certo? E, além disso, essa semente, diferente da semente da rosa do deserto, que pode ser armazenada por um período um pouco maior, mesmo sementes armazenadas há mais ou menos um ano, ainda tem alguma capacidade de germinação, a semente de flor de cera não tem capacidade de germinação pós armazenamento, ou seja, diferente da rosa do deserto, a semente da flor de cera, da roia, é recalcitrante, ou seja, ela perde sua capacidade germinativa extremamente rápida. Resumindo, pessoal, ela tem que ser plantada logo assim que colhe. Se você já armazenou ela há mais ou menos uma semana, vamos supor, a sua germinação cai drasticamente. Se armazenou duas, três, quatro semanas, um mês, é provável que ela nem germine, ou se vai germinar uma ou outra só, tá certo? Então, essa semente tem que ser semeada assim que colhe. Colheu o fruto, semei de imediato. Enquanto eu estou falando, vocês estão vendo várias imagens aí das sementes, que lembram a semente da rosa do deserto, um grãozinho de arroz com casca, só que ela tem uma coloração mais amarronzada. E a tendência é que nas várias espécies de flor de cera, essa cor se repita, tá certo? Então, pessoal, essas são as sementes de flor de cera que vocês estão vendo aí em detalhes. E agora que a gente viu as sementes, viu que elas são recalcitrantes, ou seja, tem que ser semeadas imediatamente porque elas perdem logo o poder de germinação. Vamos agora ver como é que a gente faz a limpeza, o preparo e o semeio propriamente dito. E vamos ver depois as mudinhas nascendo. Vamos lá? Prontinho, gente. Então, a gente acabou de ver a parte mais detalhada sobre as questões do fruto, da semente, das características gerais e como ocorre a polinização dessa planta. Vocês viram que formigas são grandes polinizadores, mas por falta de muitos estudos, muito material, realmente é muito difícil a gente ter mais ideia. Então, se sabe pouco sobre a polinização dessa planta, tem muito pouco material. Mas, agora que vocês viram com mais riqueza de detalhes, nós vamos agora falar de coleta de semente e semeio. Isso mesmo, gente. Vamos aprender como semear. Se você tem, na sua casa, uma flor de cera que está produzindo sementes, está produzindo vagens, vamos chamar assim popularmente de vagem, embora seja uma cápsula, e ela está produzindo sementes, primeira coisa, gente, percebeu a formação de vagem? Coloca um saquinho. Esse aqui é de voal, mas pode ser de um filózinho bem fininho, um TNT bem fininho. O importante é ser bem fininho para que não saia voando e você não perca as sementes. Percebeu o rompimento, que em geral ocorre dois meses, até três meses, no máximo, depois da polinização da flor? Então, gente, a gente, ela começa a romper, ela abre e expõe as sementes plumosas, como está aqui, né? Está aqui. E aí, o próximo passo é o quê? A gente tem que fazer a coleta. Quando está rompendo e você percebeu que está rompendo, você tira os saquinhos, ou se tem alguma que você não viu e está aqui as sementes agarradas, você captura elas, coleta elas e bota em um potinho. Então, eu vou fazer isso agora aqui para vocês, gente. Vou ter que parar o vídeo, mas aqui não tem mistério nenhum, é só tirar com a mão mesmo, você tira e bota dentro de um pote, tá bom? Então, eu vou fazer isso agora e mostrar para vocês o resultado, tá bom? Já volto. Pronto, gente, está aqui. Então, fiz a coleta. Vocês podem notar aqui, ela está toda com as plumas, tem resto da vagem ainda aqui. E só para mostrar aqui como comparação, aqui está uma semente que já foi limpa. Vocês podem notar, é como uma semente de rosa do deserto, parece um arrozinho, só que bem menor, tá certo? Essa aqui é uma roia lacunosa, que também está cheia de cápsula, de vagem. E essa aqui é a roia croniana. Então, pegou, coletou a semente, próximo passo é fazer a limpeza dela, que basicamente você pega e vai esfregando com o dedo para soltar a pluma da semente, tá bom? E aí ela fica dessa maneira aqui. Então, depois que a gente faz a limpeza e deixa ela dessa maneira, gente, nós vamos para a etapa de semeio. Lembrando que esse semeio tem que ser feito o mais rápido possível pós-colheita, pois ela perde a germinação muito rápido, tá bom? Então, agora, vamos aprender pós a limpeza. Vou mostrar para vocês o semeio dessa croniana aqui, tá bom? E vamos aprender como semear. Bora lá? Pronto, pessoal. Estou de volta. Então, depois de limpar as sementes, como vocês viram aí, né? Depois da limpeza das sementes, elas ficam dessa maneirinha aqui, legal, né? A gente viu? E agora que elas foram limpas, vamos semear de fato, né, gente? Então, como é que a gente semeia nossa flor de cera? Bom, é muito simples e é tudo muito semelhante à rosa do deserto. Então, gente, todas aquelas dicas, aquelas técnicas, aqueles vídeos ensinando a semear rosa do deserto valem para a roia, valem para a flor de cera, ok? Nesse caso, podemos, então, só alguns exemplos. Fazer o semeio nos chamados vasos coletivos, que podem ser vasos ou recipientes, em que a gente vai encher de substrato próprio para plantio e estar distribuindo as sementes nele, tá bom? Essa é uma opção. Podemos também utilizar a bandeja de células. Eu não vou utilizar aqui a bandeja de células dessa vez, pois tem muita semente e tem pouca bandeja. Então, acabaria não sendo uma boa maneira para mim, tá bom? Concluindo, os cachorros começaram a brigar, mas não seria uma boa para mim, pois tem muita semente e tem pouca bandeja, gente, mas é um método, inclusive, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar um semeio que eu fiz na bandeja, dá muito certo, vocês vão ver ela germinada bonitinha, tá bom? Também, aqueles esquemas de fazer um recipiente na estufinha funcionam muito bem também, assim como é feito para a rosa deserto, principalmente para os que não tem muito tempo para ficar molhando e tudo, pode ser interessante também o esquema da estufinha, tá bom? E também aquele esquema de germinação no papel umedecido pode ser usado, embora não é o método que eu vá utilizar e que eu goste tanto, mas ele também funciona, mas como a semente é menor do que a da rosa deserta, é bem menor, vai ficar um pouco trabalhoso para vocês depois transplantarem a muda para os recipientes, então, eu não recomendo tanto esse método não, mas quem quiser usar também vai funcionar. agora, substrato, gente, substrato para semeio, bom, pode ser germinado em terra adubada? Até pode, mas não é, gente, o melhor substrato para tal. Pode ser germinado em areia? Até pode, areia é até interessante, mas logo, logo, será necessário fazer o transplante, e como a areia costuma vir com muito nematóide, areia de construção, é interessante, se possível, esterilizar a areia, portanto, é um substrato meio complicado, embora bom, pois promove um bom crescimento inicial e um bom enraizamento, ela tem esse problema com nematóide e flores de cera são, as flores de cera são bastante sensíveis, tá, gente? E, o que é melhor, então, usar o tizaandrel? Substratos para mudas, aqueles substratos para rosas do deserto, para suculentas, que tem casca de arroz carbonizada, normalmente são muito bons, no caso aqui, vocês podem ver, eu estou usando o carolina sóio, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, gente, mas eu estou usando o carolina sóio com casca de arroz carbonizada, então, é um substrato bastante levinho, bom, né, ele ajuda, né, no crescimento inicial da muda, então, nessa fase inicial, eu nem vou precisar adubar, ele já tem um certo enriquecimento, tem calcário, só daqui, mais ou menos, lá para a terceira, quarta semana, que eu já vou começar as adubações, mas isso aí eu vou deixar para uma outra etapa, tá bom, gente? Para essa fase inicial, até umas três semanas, não vai ser necessário se preocupar com adubação nesse substrato, tá bom? Bom, continuando aqui, então, o método que eu escolhi foi o cultivo no coletivo, gato aqui doido, foi o cultivo no coletivo, no vaso coletivo, em que eu vou fazer irrigação frequente, de forma tradicional, ou seja, ser meio simples, sem estufa, normal. Bom, agora sim, gente, já falei um pouco da montagem do vaso, substrato, e tudo, ó, agora então, vamos entrar de fato no semeio, vamos ver como que semeia, vamos lá? Prontinho, gente, agora vamos semear de fato, né? Vou começar, como está na identificação do vaso, é uma croniana, então eu vou começar por ela, vamos começar aqui pelas cronianas, que é a que tem mais quantidade de semente. Então, como tem muita semente, gente, eu não vou enfileirar as sementes lado a lado, não, se tivesse pouquinha semente, eu ia enfileirar as sementes organizadas, mas como tem muita, simplesmente eu vou jogá-las, ó, por cima, de forma espalhada mesmo, tá bom, gente? Quando a semente é maior, você consegue dar uma organizada nelas, mas aqui não tem jeito, aqui a semente é miúra, então, se você tem uma quantidade grande de semente, fica complicado fazer isso, tá bom? botar mais um pouco aqui, ó, nesse vaso, ter um pouco de pluma, não tem problema nenhum de ter essa plumagenzinha aqui, tá bom? Ó, joguei, e é por cima mesmo, tá, gente? A gente não enterra as sementes. Vamos para outro vaso aqui, agora, vamos fazer o segundo vaso de croniano, ó, bom? Tô, né? Tô, espalhando as sementes. Tentar espalhar o melhor possível, como tem muita, né? Como eu falei, se tivesse pouquinho, eu enfileirava, não tem pouquinho, então, eu sou obrigado a espalhar mesmo de qualquer jeito, até porque aqui ela vai ficar poucos meses aqui, gente, depois ela vai para o individual, bom? Agora eu vou para o terceiro vaso da croniana, vou para o terceiro vaso de roia croniana, tá bom? Vou botar o terceiro e o último, fiz três, para não ficar muito tumultuado de semente. Tá aqui, ó, tranquilinho de fazer, não tem segredo nenhum, gente, é muito simples isso aqui, é um semeio bastante simples, bastante fácil de fazer, ó, semei toda a semente da croniana, ó, acabou, croniana semeada, falta o que agora? As lacunosas, vou passar esse vasinho para cá, passar esse para cá, agora eu vou semear as roias lacunosas, gente, vamos lá, ó, apanhar a roia lacunosa aqui, tem menos semente, né, tem bem menos semente, a semente é igualzinha, do mesmo tamanho, até porque são flores de cera muito semelhantes, então, praticamente não vai ter diferença nenhuma aqui, gente, ó, semeando, depois vocês vão ver isso aqui tudo tapetinho verde no final desse vídeo, vocês vão ver toda verdinha, toda germinada, tá bom? tá aqui, quase concluído, pronto, pronto, o primeiro pote foi, vamos ao último pote de semeio agora aqui, gente, vamos semear o último pote, bom, vou botar mais um pouquinho aqui, dar uma espalhadinha um pouco, e vocês estão vendo, gente, que a semente, ela fica por cima, ela não é enterrada, tá? Essa semente não deve ser enterrada de maneira nenhuma, ela fica por cima, eu vou tirar esse aqui, e vou colocar o último pote que faltava semear agora aqui pra gente, tá bom? vamos a ele vamos botar o último pote último potinho ó, passou um bichinho aqui pronto tá aí, ó e o gato chato perturbando aqui, ó pronto, gente, vocês estão vendo as sementinhas espalhadas por cima, acabou, vou dar uma espalhada um pouquinho melhor, ó e o gato chato aqui, gato dramático, mas tudo bem, pronto, gente, tá aqui, qual é o próximo passo agora, é, é, enterrar, mas peraí, a gente não pode enterrar a semente, gente, é apenas cobrir ela muito de levinho, então, com o próprio substrato aqui, ó, eu venho e cubro levemente, não é? por isso que a gente coloca por cima, porque essa semente, como a rosa do deserto, não pode ser enterrada, é no máximo cobrir ela bem de levinho, ó, então, já botei aqui, tô botando em todos os vasos agora, tá bom? Vou assentar aqui direitinho, tem nem meio centímetro de substrato pra cobrir aqui, ó, é bem pouquinho mesmo, gente, ó, só um pouquinho pra cobrir de leve, ó, dou uma apertadinha aqui, só pra acomodar, passar pra cá, vamos fazer os outros daqui, ó, ó, tá bom? depois que molhar, pessoal, isso aqui vai assentar bem, ó, e aí vai ficar tranquilinho, pronto, só falta mais um e acabou, falta o último aqui, e acabou, próximo passo, próximo passo, gente, é rega, rega com abundância, porém, essa rega tem que ser sempre com esguicho fino, gente, pra o que? Não ocorrer de, não ocorrer de, a água levar o substrato embora, tá escorrendo um pouquinho de água aqui, ó, que eu tenho que tirar esse negocinho aqui, ó, peraí, pronto, agora sim, então, tô regando aqui, mas normalmente, no meu caso aqui, gente, eu depois vou fazer as regas com a mangueira, vocês vão ver aqui no finalzinho, essas sementes vão estar lá na bancada de cultivo de flores de cera mesmo, então já é um ambiente propício, tá bom? Que vai ser a fase final aqui, que eu vou falar do local onde a gente vai deixar as nossas mudinhas para germinar, tá bom? Então tá aqui, ó, tô só molhando bem, pode molhar com abundância, gente, até escorrer embaixo no vaso, isso mesmo, deve molhar com abundância, tá bom? E, nessa fase até a germinação, gente, o substrato tem que estar sempre úmido, não deve deixar o substrato secar, pois se ele secar, provavelmente, vocês podem perder a semente. Outra dica importantíssima, que já foi falado no vídeo, mas vale ressaltar que é, colher o semente, tem que semear de imediato, pois as sementes de flores de cera, como já foi dito, são recalcitrantes, ou seja, gente, são aquelas sementes que, é, perde o poder de germinação, a viabilidade muito rápido, então, poucos dias, que colheu no máximo, deve ser semeado, não demore semanas, ou até meses, para semear, não, não guarde. E a outra coisa, que eu vou falar aqui, enquanto eu estou molhando, gente, é, e eu já botei no início do vídeo, mas eu vou colocar de novo, esse alerta, não comprem semente, de flor de cera, ou de orquídea, pela internet, essas sementes, não são comercializadas, no caso da flor de cera, por ser recalcitrante, é uma semente, que não é comercializada, comercializada, então, se vocês verem, anúncio, de semente de flor de cera, aí, pode ter certeza absoluta, vocês estão caindo em um golpe, vão te mandar, semente de qualquer outro mato, qualquer outra coisa, mas nunca, flor de cera, tá bom? Semente de flor de cera, só através, das que vocês adquirirem, em suas plantas, como foi o caso aqui, com as minhas, tá bom? Era isso, gente, agora, já molhei bem aqui, vamos agora lá, para o ambiente de cultivo, vamos lá? Prontinho, pessoal, estou de volta, os coletivos, já estão no seu local definitivo, na bancada de mudas de flores de cera, né? E, vocês podem ver, é uma bancada que tem sombrite, de 70%, então, ela tem sombrite, e tem plástico, para proteger da chuva, então, é um ambiente protegido, sombreado, aquecido também, né? Porque é um ambiente quente, que elas gostam, e tem boa umidade, porque eu estou sempre fornecendo, rega diária, para essas plantas, tá bom? Então, tem sombreamento, pois, elas precisam, toda a flor de cera, até a fase adulta, né? É uma planta de sombra, e as sementes, não são diferentes, gente, tá bom? Então, precisa estar em ambiente, com sombreamento moderado, né? Não pode ser também, escuro demais, senão as mudas, ficam fracas, e, tem que ser úmido, manter, proteger da chuva, se possível, é importante, e não deixar, não deixar, não deixar, as cápsulas que estouraram, antes dessas, que eu colhi, no vídeo, e vocês podem ver, em uma semana, elas começaram a germinar, esse é o tempo em média, que as sementes, levam, e praticamente, todas as sementes, germinaram, aqui, ficou faltando, porque acabou a semente mesmo, eu acabei colocando, um pouco mais, e quase nada falhou, praticamente, 100%, germinou, vocês podem ver aqui, foi na bandeja, eu tive que colocar mais, porque, ia sobrar semente, tá bom? Então, está aqui, essas mudas, estão com mais ou menos, indo para duas, estão mais duas semanas, indo, então, vocês veem que, pouca coisa mudou, olha como estão verdinhas, bonitinhas, e para finalizar, esse vídeo, gente, voltamos, assim que, estas daqui, germinarem, para as conclusões, tá bom? Então, voltamos, na germinação, gente, fui! Prontinho, pessoal, estou de volta, hoje, dia 3 de novembro, vocês viram, tem mais ou menos, umas duas semanas, que eu fiz o semeio, das roes, das flores de cera, daquelas sementes, e vocês estão vendo aqui, germinado, ainda tem semente, com a germinação, um pouquinho mais atrasada, mas vocês podem ver, os vasos, em que as sementes, eram mais recentes, que eu tinha acabado de colher, germinou muito bem, e tinha alguns, que tinha menos semente, e a semente mais antiga, principalmente, aqui, era lacunosa, estava com as sementes, um pouquinho, tinha ficado, o que? Uma semana, duas semaninhas guardadas, e olha, a diferença na germinação, como deu, gente, isso mostra, o caráter recalcitrante, dessa semente, ou seja, colheu, tem que semear, imediatamente, gente, e está aqui, o resultado, tudo germinadinho, mesmo as que germinaram menos, ainda assim, germinou, então, vocês podem ver, está aqui, germinadinho, no sistema de coletivo, e essa aqui, mais antiga, no sistema de bandeja, muito simples, germina fácil, se você plantar logo, daí, gente, não comprem semente, de flores de cera, jamais, é golpe, nunca caiam nisso, tá bom? sementes sós, que vocês mesmo, adquirirem, e está aqui, espero que tenham gostado, desse vídeo, a aula, sobre, a parte, a questão reprodutiva, das roias, as sementes, o fruto, detalhes, que eu, de imagem, enfim, tentei, levar um pouco, para vocês, o material, que realmente, a gente encontra, pouca informação, sobre esse assunto, gente, mas espero que tenham gostado, que seja útil, para colecionadores, produtores, para todo mundo, que trabalha com flores de cera, gosta, cultiva, coleciona, ou é somente, um amante da planta, tá bom, gente? Se gostaram, deem joinha no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, com seus amigos, gente, compartilha, é muito importante isso, para o YouTube, divulgar, e recomendar o vídeo, tá bom? E no mais, um forte abraço, a todos, e até a próxima em plantas e orquídeas sem mistério, gente, um pouquinho mais das imagens, aqui para vocês, da germinação das flores de cera, roia croniana e lacunosa. Agora, eu fui, gente, tchau, tchau a todos!